A Polícia Civil divulgou o laudo da perícia no carro que bateu e matou o jovem de 18 anos que estava na guarita de um prédio no setor Bela Vista, o prédio onde ele morava. O Fred Silveira tem as informações. Exatamente Silvio, esse laudo saiu, estava todo mundo esperando esse laudo que ia determinar e determinou a velocidade média em que essa motorista estava antes de atingir esse jovem. A delegada está aqui ao meu lado. Doutor, o que ficou, inclusive, nesse laudo é que a motorista realmente estava acima da velocidade permitida na via. Agora, um detalhe que me chamou a atenção, eu li esse laudo inteiro, é que onde não tem a placa tem que se obedecer à velocidade máxima de 40 km por hora. E foi esse caso, porque um pouco antes já tinha essa placa próxima do colégio, não é isso? Boa noite. Olá, boa noite. Sim, já havia essa placa na porta do colégio de 30 km por hora. Por ser próximo de uma escola e de faixa de pedestres. E como o acidente ocorreu mais à frente, pela natureza da via, essa velocidade seria de 40 km por hora. Agora, delegado, o que isso quer dizer? Qual é o peso desse laudo pericial para a conclusão de tudo isso que aconteceu? A gente acompanhou, inclusive, no dia do depoimento, ela dizendo que não estava correndo, que estava indo para o trabalho. Isso indica que realmente houve ali a imprudência da motorista, que acabou contribuindo para essa tragédia. Sim, esse laudo é um laudo completo, porque ele evidencia todos os detalhes do acidente, não só a velocidade estimada desse automóvel. Então, esse laudo conclui todo o trabalho de investigação. Nele está englobada a dinâmica toda do acidente, onde ele responsabiliza as duas condutoras ao mesmo tempo. Tanto a que entrou com o veículo no prédio, quanto a que trafegava pela S5. Delegado, o que acontece a partir de agora? Porque a gente acompanhou todo esse processo, a senhora, inclusive, falando em várias situações que esperaria esse laudo ficar pronto. E a senhora, até desde o começo da primeira entrevista, a senhora sempre falava nisso, né? Você vê a experiência da delegada, Silvia, que é impossível um acidente daquela proporção acontecer se uma das duas motoristas não tivesse em alta velocidade, não é isso? Com certeza, sim. A velocidade ter sido estimada foi um dado muito relevante, porque a gente consegue delimitar essa responsabilidade passando até da própria culpa para um possível dolo. Porque é um fundamento onde nós analisamos o comportamento da condutora antes do acidente ocorrer e quando ele ocorreu. Então, aquela testemunha, no caso, duas testemunhas que estiveram conosco lá e relataram que ela estava com um comportamento muito alterado, demonstrando muita agressividade, muita pressa, esse fator aliado à velocidade elevada que ela estava, nos faz pensar que ela incorreu em um dolo eventual. Porque aquela velocidade, o próprio laudo conclui, né? E a gente já tinha até falado a respeito que é uma velocidade tão incompatível que ela não teria tempo de frear o veículo. Ela não conseguiria evitar um acidente com aquela velocidade que ela estava trafegando com o carro. Porque ela, tardiamente, ela vai reagir. E essa reação tardia que desencadeia a colisão em qualquer obstáculo que ela encontre. Seja um veículo, seja uma árvore, um ponto fixo, ou até a própria vítima, se estivesse em via pública. Então, aquela velocidade, ela faz com que a Polícia Civil pense na possibilidade de um dolo eventual, porque ela arriscou-se demais a ponto de causar a morte de uma pessoa. Olha, só para você em casa entender, Silvia, a gente trazendo aqui o resultado desse laudo, a velocidade permitida nessa via onde aconteceu o acidente era de 40 km por hora. O que a perícia descobriu, né? Essa conclusão da perícia é que essa motorista estava numa velocidade aproximada ali de mais ou menos 78 km por hora, ou seja, bem acima do que era permitido. Por isso, o laudo, ele é conclusivo, ele é completo e traz justamente o que a delegada já havia falado antes, que era impossível não haver alta velocidade naquele acidente. Esse laudo, a partir de agora, serve justamente para essa conclusão. Por isso que é importante esse laudo, até que a gente estava esperando justamente para saber de fato toda a dinâmica desse acidente. Parabéns, delegado, todos os envolvidos também na conclusão desse laudo. Obrigada. A gente, a Polícia Civil agradece a compreensão e a participação de todo o jornalismo da cidade de Goiânia pela repercussão que o caso requer, né? Essa assistência toda que a Polícia Civil, a DICT em especial, recebeu, porque é muito importante para nós divulgarmos o nosso trabalho. É uma investigação muito complexa. A gente se depara com várias famílias envolvidas e a Polícia Civil sempre se preocupa em dar uma resposta, principalmente à família da vítima. Ok, doutora, muito obrigado por atender a nossa equipe aqui. Silvia, eu quero aproveitar, se você me permite, o Tayron também vai me permitir, porque eu estou aqui, Silvia, e eu não posso deixar de falar. Nós estamos nessa esquina aqui já há um bom tempo. Para você se localizar, nós estamos no Setor Sul, na esquina da Rua 88, essa que desce lá para o estado de Serra Dourada, esquina com a 119. Silvia, eu chamo a atenção das autoridades aí da SMM, da Secretaria de Mobilidade Urbana. Silvia, essa esquina aqui é extremamente perigosa, viu? Vários acidentes já aconteceram aqui nesse local, inclusive vários motoristas passaram reclamando desse trecho. A sinalização aqui é uma sinalização que não indica essa entrada aqui para o lado esquerdo da via, Silvia. E a situação é essa. Agora está mais tranquilo, viu? Mas mais cedo aqui, acidente é o tempo todo, risco, o tempo todo também. Então, eu aproveito o nosso jornalismo para chamar a atenção de alguém da Secretaria de Mobilidade Urbana para que venha dar uma atenção para essa esquina aqui, viu, Silvia? Porque, inclusive, nós temos o caso de uma jovem que morreu recentemente aqui nesse trecho. Então, assim, chama a atenção para que tragédias não aconteçam nesse cadastro aqui, viu, Silvia? Olha aí, olha o momento aí. Você vai acompanhando. É aquela questão do... Olha o motoqueiro ali, meu Deus do céu. Eu fico preocupada demais da conta. Fred, te ver, muito obrigado e parabéns pela sua observação, que é isso mesmo. E, infelizmente, ou felizmente, eu já morei no setor sul, infelizmente, as ruas ali são muito estreitinhas e toda hora tem uma entradinha de rua. E é esse tipo de viradinha que o motorista ou o motociclista faz. Aí você já viu, né? Pode dar morte, pode dar problema. Obrigada, Fred, te ver e agradeça também a nossa delegada. Obrigada. Obrigada.